Já estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista e o nosso tema agora é escotismo. Isso mesmo, vou conversar aqui com membros do grupo escoteiro Leôncio de Carvalho. Por favor, podem vir. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Por favor. Obrigado. Olha, o Acre tem três grupos de escoteiro, um deles aqui representado, deixa eu apresentá-los aqui, é o Carlos Júnior, que é chefe escoteiro, e o Carlos Daniel, que é escoteiro. E a gente vai falar desse assunto aqui, o escotismo, que é uma atividade tão difundida em todo mundo, tão importante para a formação do caráter dos jovens, dos adolescentes que participam, não é isso? O senhor é chefe escoteiro do grupo? Eu sou chefe de tropa escoteira, os grupos são divididos por etapas, por idades, e eu trabalho com os meninos de 10 até 15 anos. É uma das facções, uma das partes, uma das tropas do grupo escoteiro Leôncio de Carvalho. Eu estava pesquisando o assunto, o Acre é pioneiro também no escotismo, já na década de 20 já tinha escoteiro aqui. A gente descobriu há pouco tempo, foi uma descoberta muito feliz para a gente, desde 1929 já tinha grupo escoteiro aqui no Acre. O movimento começou em 1907, então rapidamente veio aqui para o Acre. Nesses tempos modernos que a gente vive hoje, com tantas opções para o jovem se envolver, desde atividades didáticas, como entretenimento hoje com as redes sociais, com a mídia digital, perdeu-se um pouco o interesse pelo escotismo ou não? Não aconteceu, a gente achou inicialmente que iria acontecer, mas o número de escoteiros sempre foi grande, a gente tem cento e poucos membros no nosso grupo. Se você pega as outras regiões... Nós temos imagens aí. Esse é o Baden Powell, que é o nosso fundador, em 1907 ele fundou. Aí o acampamento, que é o grande barato da turma toda, você se prepara durante as reuniões para ir acampar. E aqui na nossa região as atividades são muito interessantes, porque a natureza aqui é incrível, né? Ah, tem muita coisa para explorar aqui, né? Tem muita coisa para explorar. A gente... atividades de rapel, que a gente fez esse tempo, pouco tempo atrás, junto com o pessoal lá do exército. A gente procura formar um pouco de tudo, né? Os chefes em curso, né? Está vendo os chefes sendo formados aí. Os escoteiros com uniforme tradicional CAC, né? Que é o mais conhecido no mundo todo, esse aí. Você falava que não se perdeu o interesse... Não se perdeu o interesse. A evolução das comunicações. Exatamente. Assim, os jovens sempre querem algo a mais, sempre querem aventura, sempre querem... É gostoso estar na internet, é gostoso, mas... Mas o escoteiro, a atividade em si, ela proporciona esse espírito de aventura, de você desbravar o mundo real. Exatamente, exatamente. Através de jogos interativos nas nossas reuniões, através de atividades como acampamentos, né? E também todos os jogos... Claro, você está aprendendo muita coisa, responsabilidade, né? Seguir regras e leis e tudo mais, mas acima de tudo, amizade, né? E aventura. Deixa eu falar com o Carlos Daniel, que é escoteiro e está aqui. Como é que é para você, Carlos? Na sua idade, você é um adolescente e está envolvido com essa atividade. O que é que isso acrescenta na sua vida? É bom, porque a gente aprende muito com caráter, é amizade. Lá, tipo, como o chefe falou ainda há pouco, né? Quando a gente é um pouco tímido, né? Aí chega no grupo, a amizade é tão grande, que tem 100, já chega e já faz 100 novos amigos. E é muito bom. O que é que você mais gosta na atividade de escoteiro? As trilhas. Como é que a gente faz trilha? É, que são as trilhas do parque, né? No parque de Comendes. Aí a gente vai pulando obstáculos, que é bem trabalhar da força. E assim, na sua vida, desde que você entrou para o grupo, o que é que mudou? O que é que você aprendeu de mais importante? É, timidez. Passou a se soltar mais? É, mais um pouco, fazer amizade mais rápido. É, e a educação também. Tipo, era muito assim, né? Carlos, e você como uma pessoa que tem se dedicado a esse trabalho, né? E que é uma referência hoje aqui no Estado, qual é o valor maior que o escotismo passa para essas novas gerações? Formação da cidadania, né? Hoje em dia, não existe mais muita preocupação com cidadania, né? Inclusive hoje, na escola, eu trabalho em escolas também. O pessoal não lembrava que data era hoje, por que era importante a data de hoje. Então a gente trabalha um pouco essa questão de cidadania. Amor ao próximo, sabe? Valorização da amizade, valorização de regras, de... Enfim, toda essa formação de caráter que hoje em dia está muito perdido. Os jovens não estão mais muito preocupados com nada. Então a gente procura mostrá-los que, assim, você não tem que ser honesto, gentil, porque alguém está mandando. É porque faz bem para a pessoa, né? Esse tipo de coisa. É essa... Valorizar aquilo que você tem, valorizar aquilo que o outro tem que estar junto com você. E a gente viver tudo numa certa comunidade, onde todos têm que se respeitar. Isso é muito importante. No caso do grupo de vocês, qual é a rotina? Vocês se reúnem semanalmente? Tem uma sede própria? A gente se reúne no Parque Chico Mendes, né? Aos sábados, todo sábado à tarde, das duas e meia até às cinco. A gente está se reunindo lá. E são as reuniões todas as semanas, que são não só para o desenvolvimento das etapas, das provas que eles têm para passar, mas também as preparações para os acampamentos, para as excursões, que são as atividades de campo. É o que o pessoal mais gosta. E como é que é a relação de vocês com os pais desses adolescentes? Os pais são os membros primários do grupo escoteiro. Quando os pais levam um menino para ser escoteiro, eles se associam à União dos Escoteiros do Brasil. E aí eles participam com a gente em tudo. Eles podem assistir às reuniões, eles podem ir aos acampamentos. A gente tem dias abertos para os pais participarem do acampamento. Quando a gente vai acampar, muitos pais vão de carro levando material para poder estar junto com os meninos e tudo mais. Nas excursões, alguns vão com a gente também. E é uma relação direta. Os pais conversam com a gente, mostram quase a maior dificuldade que o filho tem, onde a gente pode ajudar mais. Porque o escotismo se propõe a isso também. É um movimento educacional, não escolar, não religioso também, mas que procura ajudar como um todo. A família, a escola e o menino nas suas relações. Menino e a menina, né? Porque hoje em dia tem os dois sexos. Há relatos, por exemplo, de alguns pais que falam da mudança de comportamento do filho depois que entra no grupo? Tem direto isso. A gente teve há pouco tempo um menino que entrou que era muito tímido, como o Carlos é também um pouco, e se desenvolve rapidamente. E é como o Carlos falou, de repente o menino que é tímido, ele entra num grupo. No mesmo dia, de uma semana para outra, ele faz 100 novos amigos, que estão todos querendo ajudá-lo a se integrar, a ser escoteira, a fazer a promessa, você recebeu o lenço, aquela coisa toda, então é incrível. E o escotismo tem muito essa coisa do símbolo, né? Dos símbolos. Por exemplo, você tem aí o lenço, tem algumas insígnias. Fala um pouco para a gente desse aspecto. O lenço escoteiro, cada grupo escoteiro tem um lenço de uma cor. Então, se você olhar, por exemplo, aqui em Rio Branco, quando a gente vai, por exemplo, para o desfile de 7 de setembro... Olha aí, tem mais imagens aí? Isso, aí são vários lenços de vários grupos, né? Você olha para o... no 7 de setembro, tem três lenços diferentes. Tem o nosso, que é o azul e amarelo, tem o vermelho e tem o laranja. Então, você consegue identificar pela cor do lenço. Tem o distintivo de promessa, que tem a flor de lis, que é o símbolo mundial. Esse aqui do bolso da camisa. Volta aqui a imagem, né? É o mesmo que esse, né? A gente vê aqui. Tem esse aqui, é o de promessa, que é o mesmo símbolo desse aqui, né? Que são as partes da promessa, tem toda a simbologia do movimento escoteiro, a união mundial do escoteiro, né? Enfim, a gente procura ter... tem toda uma significação. Tem os escoteiros do Brasil, depois o estado e o número, cada grupo tem o seu número, né? Então, você bate o olho num uniforme escoteiro, você sabe praticamente a vida inteira do menino ou do chefe escoteiro. É, quem conhece faz a leitura e já sabe. Faz a leitura, exatamente. Interessante. E é uma atividade difundida no mundo todo, né? É um movimento mundial, então assim, tem escoteiros em praticamente todos os países, tem três países no mundo só que não tem movimento escoteiro, e é o maior e mais antigo movimento juvenil, que desde 1917 nunca interrompeu. E o que é mais interessante é que atrai muitos adultos também. Você estava falando dos pais, muitos pais vão até o grupo para acompanhar os filhos e acabam virando chefes também. E gostam tanto que querem se integrar. Você falou um pouco no início dessa questão da formação, do caráter, da cidadania. A gente vive numa sociedade que está precisando muito disso, de referências, de valores sólidos. E nesse sentido, eu acho que até o escutismo acabou evidenciando mais esse lado, né? Com certeza. Acaba acontecendo uma coisa muito interessante. Até para a questão de emprego também, já aconteceu vários relatos que nós tivemos, que os meninos falam, olha, quando a gente foi fazer a entrevista e a gente falou que a gente tinha sido escoteiro, a gente já foi automaticamente valorizado. Sabe que se trata de uma pessoa diferenciada, que consegue vivenciar a sua cidadania, consegue vivenciar o seu dia a dia, respeitando o bem e o próximo, né? A gente fala como se fosse o seu próprio irmão. Enfim, as 10 leis de escoteiras são uma base muito sólida para a gente fazer essa formação. As 10 leis? Dá para resumir aí, citar algumas? O escoteiro é honesto, é disciplinado, é amigo dos animais e das plantas, é amigo de todos os irmãos dos demais escoteiros, é cortês, é leal. Enfim, se você for pegar, é muito baseado nas 10 leis de Deus também, né? Que legal. Então é muito importante e o que é mais interessante, nenhum de nós da chefia impomos aos escoteiros que eles têm que seguir a lei e a promessa, eles seguem porque é o ideal deles, é o ideal da promessa. E esse lema de vocês sempre alerta, né? Sempre alerta para servir. Que legal. E olha, você que está acompanhando a entrevista, que tem interesse, alguém que queira conhecer mais, como é que entra em contato com vocês? Olha, pode se dirigir ao Parque Chico Mendes ou ao Horto Florestal ou à APAI. Também tem um site que é escoteirosdoacre.webs.com. Ali tem todas as informações, onde são os grupos, os horários, tem tudo certinho. E é só ir diretamente ao grupo, falar direto com a chefia, dizer que tem interesse. A partir de 6 anos e meio de idade, lá na APAI tem esses pequenininhos que a gente chama de lobinhos. A partir dos 10 anos, nos 3 grupos também pode entrar. E aí, se for adulto, é só querer participar, porque aí chegando um adulto, a gente vai dizer, olha, vai ajudar na administração, vai ajudar na chefia, enfim. E depois que o adolescente se torna adulto, tem outras atividades, outros interesses, mas sempre fica na memória a história, né? Com certeza. A gente vai ter, inclusive, em junho, agora, uma grande festa do Antigo Escoteiro, porque metade de Rio Branco já foi escoteiro. E a gente chama de ex-escoteiro ou antigo escoteiro. E a gente vai fazer uma grande festa para juntar todo o pessoal. Então, quem está assistindo a gente que já foi escoteiro, procura um dos grupos, já se inscreva, porque a gente vai ter uma festa muito bacana. Porque, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Que legal. Conversei aqui com o Carlos Júnior, chefe escoteiro, e com o Carlos Daniel, que é escoteiro. Muito obrigado pela vinda. Obrigado a vocês pelo espaço. Foi uma honra grande a gente estar aqui e poder mostrar um pouco da cidade do escotismo. Que legal. Obrigado. Olha, o Gazeta Entrevista tem o oferecimento de verágua. Você sabe, verágua é água mineral produzida no Acre, com um rigoroso padrão de qualidade. Quando você for comprar água mineral, escolha verágua. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Para você, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã. Obrigado. Obrigado.